Olá, nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês e falando aí como é importante o uso da ferramenta adequada na hora de você fazer a poda da sua lavoura de cacau. É muito importante pessoal, na hora que você for cortar um galho de cacau, você procurar cortar o mais rente possível do tronco, igual vocês estão vendo aqui. Porque você fazendo o corte assim o mais rente possível do tronco com uma serrinha que seja ou alicate de corte, a planta ela irá cicatrizar aí com facilidade e vai evitar aí que cupins ou outras pragas aí venha a fazer com que o talo que fique aqui, eu vou estar mostrando para vocês um outro aí que não foi bem cortado, ele não cicatrize rapidamente e vem aí entrar as pragas aí indesejadas. Vou estar mostrando para vocês aqui um pé que não foi cortado adequadamente e olha o que acontece, olha acontece aí ó, de apodrecer e tá aí entrando aí cupins ou algum tipo de de outras pragas. Essa forma aqui foi uma forma errada que cortaram esse galho, ele teria que ser cortado bem aqui no tronco para evitar que apodrecesse e viesse aí a entrar pragas aí fazendo com que o pé de cacau sinta. O correto é você ter aí o uso da ferramenta adequada, que seja uma serrinha ou o alicate de corte para os galhos mais fino e que na hora que você venha a fazer aí a poda na sua lavoura, você faça o mais rente possível aí do tronco. Vocês podem ver que aqui ó, a planta praticamente nem sente muito, rápido ela cicatriza aonde foi feito o corte e não vem ocorrer de estar apodrecendo aí, igual aquele pé que eu mostrei a vocês ali. Tem vários outros troncos aqui, que não foi cortado aqui de forma adequada. Esse aqui por exemplo, o certo seria ter cortado bem no tronco aqui ó, mas às vezes a pessoa passa com pressa, acaba cortando aí da forma que não é a forma certa. Aí vem com que a planta, ela sente né, e não é o correto ó, aqui foi certo, aqui também ó, e aí a planta ela não vem a sentir tanto e cicatriza rapidamente. E é isso aí, só mostrando para vocês, aqui está um outro pé aqui, que não foi feito, aqui foi feito de facão, não é uma forma muito correta, eu mesmo, por exemplo, não uso facão para podar o cacau. Você vê que começou aqui a apodrecer ó, a ponta onde não foi cortado, rente ao tronco que ficou. Com o facão dificilmente você consegue fazer aí um corte rente, já com a serrinha você consegue. É isso aí, só mostrando para vocês aí através desse vídeo, é uma forma correta aí de você fazer o corte na hora da poda do cacau. Meu muito obrigado a você que acompanhou o vídeo. Até aqui, Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.